O Líbano está de luto no dia a seguir a um duplo atentado suicida, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, que fez 44 mortos e quase 240 feridos num feudo do movimento xiita Hezbollah, no sul de Beirute. A imprensa e a classe política são unânimes na condenação do ataque, um dos mais sangrentos desde o fim da guerra civil no Líbano, em 1990. Para um deputado do Hezbollah, todos os libaneses, não apenas nos subúrbios de Beirute, vão lutar contra os jihadistas. Segundo um responsável do Amal, outro movimento xiita, o Líbano deve responder com unidade e lutar contra a instabilidade que os jihadistas procuram criar. O duplo atentado ocorreu numa altura em que o Hezbollah está a intensificar o seu envolvimento na guerra na Síria, onde apoia as forças fiéis ao regime de Bashar al-Assad. Apesar da crise política que paralisa o governo e deixou o Líbano sem presidente há quase um ano e meio, o Executivo de União reuniu de emergência esta sexta-feira e no final expressou total confiança nas forças de segurança para garantir uma calma relativa no país dos cedros.